Fala galera, então aqui, tô gravando pra vocês, o pessoal pediu lá no Instagram pra mostrar como é que eu fiz pra resolver o problema do DualSense que veio puxando o analógico, né? Que perguntou, ó, o problema é que teve bastante no DualShock aí, continua no DualSense? Sim, galera, alguns controles sim, porque eles não mudaram o analógico, o analógico é praticamente o mesmo. Então, a maioria desse tipo, só um alaranjado aqui, ele vem com uma sujeira aqui, uma impureza no... pra abrir aqui, não precisa fazer muita força não, só um agazinho aqui, ele vai abrir. De boa. Tá ali pra fora aqui os dois, ó. Vamos lá, vamos expulsar esse menininho aqui. A gente só vai limpar isso aqui com o álcool isopropílico e... Bom, os que eu tenho feito aqui, tem resolvido a maioria. É... faço isso antes de enviar os controles já, aqui. Ó, não tem problema tirar o controle lá no outro estado aí. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, tá vendo? Tá bem sujo, tipo uma graxa, não sei o que eles colocam aqui. E nada melhor que o bom e velho álcool isopropílico e um cotonete. Então é isso, a gente molha aqui de boa aqui. Sem medo. E só limpa. O meu ângulo tá um pouco ruim aqui porque tá gravando, né? Mas quando você fizer aí na sua casa aí você não precisar nem mandar o controle pra... Gastar dinheiro com recalo, né? Isso aqui dá pra tu fazer em casa de boa. Em alguns casos tem que trocar, né? Aí não tem jeito. Mas... Eu não gosto de fazer isso não. Se dá pra manter o originalzinho é a melhor coisa, né? Ainda mais DualSense. Trolidor bonito. Ó, tá vendo? Não sei se vai dar pra ver aqui, eu vou virar um pouco. Ó. Já melhorou bastante. Vou abrir o outro ali. Isso aqui é simples, galera. Não tem... Precisa ser uma gaiver pra fazer. E vai ver que vai parar de puxar, né? Pelo menos... Todos que eu fiz aqui não teve problema. Normalmente esses aqui que tem o... Esse aqui laranja, né? O verde é muito difícil vir com essa graxa. Não vem não. Só esse... Esse laranja mesmo. Prontinho. Tem que tirar todos os pelinhos ali pra não ficar nada, pra não atrapalhar depois. E é isso. Limpa bonitinho. Vamos limpar o outro aqui. Prontinho. E se não limpar isso aqui, o que acontece com o tempo? Essa danada aqui, ela oxida. É que eu não tenho uma aqui agora pra mostrar. Mas fica... Fica feio o negócio, hein? Aí tem que substituir, não tem jeito. Ó, dá pra ver? A diferença. Ó lá. Calma. Isso aqui é uma amostra. Digamos assim. Ó, esse cotonetezinho aqui também tá fudido já, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pô. Eu faço isso aqui nos quatro. Pô, muito chato, né? Você manda o controle pra outro estado. Gasta uma prata de frete. O cara chega lá, fica infelizão, empolgadão. Vou matar todo mundo agora, morro nunca mais. E aí já dá nem uma semana o troço começa a puxar a mira pro lado. O boneco começa a andar sozinho. E aí quebra firma, né, papai? Então é isso, galera. Não tem mistério aqui, não. É que esse cotonete aqui já tá meio sujinho já, né? Já tá meio baleado, meio barro, meio tijurro. Mas aqui é um cotonete limpinho, novinho. Que eu tô com preguiça agora de ir lá dentro, hein? Vou pegar outro cotonete. Já tô fazendo aqui, essa gravação já é de madrugada. Na hora que tem um silêncio danado aqui pra trabalhar menos as motos, né? Não passa. Ai. Pandemia de bosta. Então é isso, galera. Isso aqui já vai resolver o problema desse analogico aqui. E agora eu vou pro outro. Então é isso. E eu não tenho segredo, galera. É só limpar mesmo o álcool isopropílico, o cotonete. Passa aí que vai resolver. Coloca de volta com carinho. Dá uma olhada direitinho na posição do... Vê se eu chamo aqui isso aqui de aro, né? Parece até um aro de bicicleta isso aqui. Aí... Essa parte faz o contato no potenciômetro, então... Só colocar de volta aqui e já era. Ela fica pra cima. Aí, com calma, sem pressa, bem tranquilo. E vamos que vamos. Aí, ó. Não tem mistério. Vamos parar de puxar. Valeu, galera. Um abraço aí. Tamo junto. Qualquer coisa é só mandar mensagem pra mim. Um abraço. Tchau.